Bom, estamos de volta para dar continuidade ao estudo dos sistemas de numeração, das bases de numeração. Na aula passada, eu pedi para que você pensasse nesse problema, em que nós temos o 37 escrito na base 10 e eu quero reescrever esse número na base 3. Antes da gente começar, eu quero lembrar que na base 3, eu só tenho 3 algarismos. O 0, o 1 e o 2. O 3 não, quando chega em 3 a gente vira e representa como um 0. Se eu estivesse na base 5, por exemplo, eu teria 5 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Está certo? Então, vamos ver como é que a gente faz para escrever esse número que está na base 10 e escrito na base 3. A filosofia da coisa, a ideia que está por trás do procedimento de escrever um número na base 3, é fazer agrupamento de 3 em 3. Na prática, o que você faz é pegar o 37 e dividir por 3. Isso vai dar 12 e resto 1. Isso significa que eu fiz 12 grupos de 3 e sobrou um elemento, sobrou uma unidade. Então, nesse momento aqui, eu estou com uma unidade e 12 grupos de 3. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esses grupos e vou dividir por 3. O que está acontecendo aqui? Eu estou novamente agrupando esses grupos de 3 em 3. Então, estou formando grupos de 9. Como é que fica isso? Isso dá 4 e o resto 0. Ou seja, eu consigo trocar todos esses 12 grupos de 3 em grupos de 9. Então, eu fico agora com a unidade, aquela unidade que estava sobrando lá. E isso aqui se transformou em 4 grupos de 9. Não sobrou nenhum grupo de 3. Todos foram agrupados aqui. O que eu faço agora? De novo, agrupam de 3 em 3. Então, o que vai acontecer aqui? Isso vai dar 1 e resto 1. Significa que esses 4 grupos de 9 foram reagrupados em um grupo de 27 e ainda sobrou um grupo de 9. Então, isso daqui havia se transformado nisso, que por sua vez se transformou em uma unidade. Vou precisar de uma chave maior aqui. Uma unidade. Nenhum grupo de 3. Aqui eu fico com um grupo de 9. Eram 4. Fiquei com 1. Onde é que foram parar os outros 3? Se juntaram e formaram um grupo de 27. 27, que é 3 ao cubo. 9, que é 3 ao quadrado. 3 elevado a 1. E a unidade é 3 elevado a 0. Portanto, observa como é que fica o nosso número. 1 na base 3. 1. Vou escrever ele aqui. 1 vezes 3 ao cubo, mais 1 vezes 3 ao quadrado, mais 0 vezes 3 elevado a 1, mais 1 vezes 3 elevado a 0. Certo? Então, esse número aqui, 37, escrito na base 3, fica 1, 1, 0 e 1. Isso aqui na base 3 é a mesma coisa que o 37 na base 10. Bom, no exemplo anterior, no exercício anterior, o que a gente fez? A gente pegou um número na base 10 e passou para uma outra base. Para isso, o que a gente fez? A gente foi dividindo seguidamente até não poder mais, até que o nosso quociente não fosse mais divisível pelo 3. Então, esse foi o procedimento, esse é o procedimento padrão para a gente passar da base 10 para uma outra base. Você vai dividindo. O que eu vou fazer agora é o contrário. Eu vou pegar um número que está escrito na base 8 e vou passar para a base 10. Agora, a maneira de executar essa conta é diferente. Observa que 2, 5 e 7 são os algarismos que estão relacionados a potências de 8. Então, quando eu escrevo 2, 5, 7 na base 8, isso aqui está representando 2 vezes 8 ao quadrado, mais 5 vezes 8 elevado a 1, mais 7 vezes 8 elevado a 0. Lembrando que, como já comentei, se eu estiver na base 8, eu só tenho 8 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, o 2 está associado a essa potência do 8, 5 a essa potência do 1 e o 7 a essa potência do 8. E aí é fácil, é só você fazer a conta. Isso vai ficar 2 vezes 64, mais 5, vezes 8, mais 7, vezes 1. Isso aqui vai dar 128, mais 40, mais 7. 128, com 40, 168, com 7, 175. Então, esse aqui está escrito na base 10. Então, recapitulando. Para você passar da base 10 para uma outra base, você vai dividindo sucessivamente, até não poder mais, por aquela base. Para voltar daquela base estranha, diferente, né? Para uma base 10, o que você faz? Você escreve na forma das potências. E é assim que você vai ficar transitando para lá e para cá. E observa que a base 10 vai ser sempre o nosso meio de campo ali, a nossa referência. Por quê? É na base 10 que a gente está mais acostumado a fazer as operações, né? De soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, essa é a base em que a gente opera com maior naturalidade. Então, eu vou ficar transitando, sempre passando pela base 10, tá certo? Um exemplo dessa necessidade de transitar de uma base para outra seria passar esse número aqui, ó, que está na base 5, para, digamos, uma base 11. Eu quero saber qual é o número, qual é a representação dessa quantidade lá na base 11. Observa que antes eu passei da base 10 para a base 3, né? Passei da base 10 para uma base diferente. Depois eu passei da base 8 para a base 10 e agora eu estou querendo ir direto, né? O que acontece? Como eu não sei fazer operações na base 5 e na base 11 tão bem quanto eu sei fazer na base 10, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número que está na base 5, vai passar esse número, essa quantidade, para a base 10 e depois, escrito na base 10, eu vou passar essa quantidade para a base 11. Então a gente vai fazer em duas etapas. Primeira etapa, segunda etapa. Então, primeira coisa, vou pegar esse cara aqui, 1, 1, 2, 4, que está na base 5 e vou passar para a base 10. Como é que a gente faz essa passagem? Cada um desses algarismos está associado a uma potência de 5. Esse aqui está associado ao 5 elevado a 0, esse aqui é o 5 elevado a 1, 5 elevado a 2 e 5 elevado a 3. Então vai ficar 1 vezes 5 ao cubo mais 1 vezes 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 elevado a 1 mais 4 vezes 5 elevado a 0. Isso aqui está dando 1 vezes 125. 1 vezes 25. 2 vezes 5, 10. e 4 vezes 1, 4. Então aqui eu tenho 125 com 25, 150, 160 e 4. Escrever aqui. 160 e 4. Portanto, acabamos de descobrir que 1, 1, 2, 4 na base 5 é o mesmo que 1, 64 na base 10. Segunda etapa. Vou pegar esse número que está na base 10 e vou passar para a base 11. Como é que a gente faz isso agora? Para passar para uma base diferente da de 10 é igual ao nosso primeiro problema de passar para a base 3. A gente vai fazendo as divisões sucessivas. Então eu vou pegar aqui, 1, 64 e vou agrupando de 11 em 11. Eu falo agrupando porque é esse o significado de fazer essas divisões. Cada vez que você divide por 11, você está agrupando de 11 em 11. Então como é que fica isso aqui? 1, aqui vai dar 11, a diferença é 5, e aí? A gente desce o 4, aqui vai dar 4, 44 e o resto é 10. Só que esse 14 ainda é maior do que o 11. Então eu vou pegar esse 14 e vou dividir de novo por 11. Isso vai dar 1 e resto 3. Isso quer dizer o seguinte, olha os nossos resultados parciais aqui. esse foi o primeiro resto, esse foi o segundo resto e aqui o quociente que não dá mais para prosseguir porque eu não tenho mais como dividir por 11. Isso quer dizer que esse 1 aqui está associado a 11 ao quadrado. Ou seja, eu consegui formar um grupo de 121 elementos. ainda consegui fazer 3 grupos de 11 e ainda sobraram 10 unidades que eu posso pensar assim, o 1 está associado a 11 ao quadrado, 3 associado a 11 elevado a 1 e o 10 associado a 11 elevado a 0. observa que esse aqui é o algarismo associado a essa potência. Esse aqui é o algarismo associado a essa potência de 11 e teoricamente esse aqui deveria ser o algarismo associado a essa potência de 11. Só que eu não posso usar dois símbolos, né, eu não devo usar dois símbolos para representar um algarismo. Então, a gente, na verdade, não representa esse 10 assim. A gente vai inventar agora um algarismo que eu vou chamar de A e toda vez que eu escrever A na base 11, esse é o algarismo que representa a quantidade 10 na base 11. Então, como é que eu vou escrever esse número na base 11? Ele vai ficar escrito assim, 1, 3 e A na base 11. Então, esse algarismo aqui indica na base 11 a quantidade que a gente conhece por 10. Então, está aqui, esse númerozinho aqui na base 5 fica escrito dessa forma na base 11. Se você estiver trabalhando com uma base maior, por exemplo, a base 12, você vai precisar de um símbolo para representar a quantidade 10 e um outro símbolo para representar a quantidade 11, que vai ser o último algarismo da base 12. Se você estiver trabalhando com a base 16, você vai usar todos os algarismos, mas vai precisar de um símbolo para representar a quantidade 10, outro símbolo para a quantidade 11, outro símbolo para a quantidade 12, quantidade 13, 14 e 15. Então, assim que vai funcionar, porque eu não devo usar dois símbolos para representar um algarismo. Bom, como de praxe, vamos deixar aquele problema para você pensar para o nosso próximo encontro. Eu quero que você me ajude a completar essa tabela das multiplicações na base 5. Primeiro, vamos lembrar que na base 5 eu só tenho cinco algarismos, o 0, 1, 2, 3 e o 4. E também que no sistema de numeração na base 5, eu tenho assim, 0, 1, 2, 3, 4, e quando eu chego em 5, a gente representa desse jeito. Aqui é a representação do 6, aqui é a representação do 7, do 8, do 9, do 10, do 11 e assim por diante. Então, vamos ver como é que isso funciona aqui na nossa tabela. Se eu fizer, por exemplo, 1 vezes 2, o resultado é 2 e nada de diferente acontece, porque 2 é um resultado possível no sistema de numeração em base 5. Agora, observa que se eu fizer 3 vezes 3, na base 10, isso seria 9. Só que eu não tenho esse algarismo para representar o 9 na base 5. Como é que eu represento o 9 na base 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, em vez de escrever 9, a gente vai escrever 1, 4. Da mesma forma, se eu fizer aqui, 4 vezes 2, na base 10, isso daria 8. Só que no sistema de base 5, aqui é o 4, aqui é o 5, 6, 7, 8. Então, aqui, em vez de escrever 8, a gente escreve 1, 3. Então, é isso que eu quero que você faça. Complete essa tabela, e a gente conversa mais sobre isso no próximo encontro. Até lá! e aí E aí